Na minha sala, tinha uma escuta clandestina. Nessa parede aqui, estava embutido todo o equipamento de escuta. A saga do Bustani começou quando foi escolhido o diretor-geral da OPCW, a Organização para a Proibição de Armas Químicas. Quando a minha organização começou a trabalhar, espalhou-se na comunidade internacional desses países que havia uma filosofia diferente por parte da OPC. Todo mundo era tratado da mesma maneira. É nesse momento que as relações com os americanos degringolou de vez. Se eu lançasse as inspeções, em 30 dias eu provaria que não tinha nada. A tragédia das Torres Gêmeas parecia até uma encomenda. Nessa hora, quem manda não somos nós. Tem forças maiores que vêm e comandam. Poder é um poder. Teve outros países que defenderam mais do Bustani do que o próprio Brasil. Os que estão em favor, três. Os que estão em favor, seis. Os que estão em favor, seis. A decisão não está adotada. Hoje em dia, diante do que está acontecendo, as evoluções e tal, da situação internacional de hoje, eu devo confessar que há uma certa decepção e um certo desânimo da minha parte. Eu não posso negar que isso aconteça. Isso é fato. Mas de qualquer maneira, eu acho que você tem que continuar tentando. Se minha voz vai ser ouvida, melhor. Se não for ouvida, eu não posso dizer mais nada, mas eu pelo menos tentei. Se não for ouvida, eu não posso dizer mais nada,